Um terceiro adolescente foi detido na sequência do ataque terrorista planeado contra os concertos de Taylor Swift em Viena. Segundo especialistas em segurança, este não foi considerado um acontecimento isolado, mas sim parte de um padrão mais vasto. Uma nova geração de jovens jihadistas está a surgir como resultado da radicalização online e representa uma grande ameaça para a Europa. As autoridades de segurança em Berlim concordam com esta conclusão. O Instituto Penal Alemão registrou um aumento das ameaças na Europa nos últimos dois anos, num padrão que se desenvolveu ainda mais nos últimos meses. As organizações terroristas estão a tentar recrutar mais pessoas online. Uma evolução perigosa, segundo os especialistas. A polícia austríaca continua a investigar o caso. As autoridades descobriram material para fabrico de bombas artesanais na casa de um dos suspeitos, e um deles terá confessado que planeava matar o maior número de pessoas possível à porta do concerto.